Música Muito boa tarde Infomone, muito boa tarde a todo mundo. Estamos aqui começando a semana, dia 10 de outubro, no nosso programa diário Para Onde Vai o Dólar. Hoje sem tantas novidades em relação a movimentos, como já era de se esperar, como nós tínhamos comentado na sexta-feira, a semana passada foi bastante turbulenta, com bastante oscilação, hoje o mercado já foi um pouco mais fraco. Tivemos oscilação, principalmente no IBOV, mas é uma oscilação com volume bem fraco, eu diria. E temos o feriado nos Estados Unidos, hoje é Columbus Day. O mercado abriu, sim, fora as Treasuries, mas o movimento acaba sendo bem fraco, porque muitos dos traders, dos gestores, acabam emendando o feriado. Então, a gente sentiu esse impacto e a gente pode ver que o dólar ficou estagnado, principalmente das 11 da manhã até agora, aproximadamente 3 e meia. Agora que ele resolveu dar uma andada, resolveu pesar um pouco mais. Nós tivemos um movimento do dia que sinalizou, pelo menos no dólar, ameaçou dar uma corrida no dólar, que foi aproximadamente por aqui, pelo meio dia e meio, mais ou menos. Tivemos um movimento forte, de alta, saíram boatos de que o Michel Temer estava numa lista do Odebrecht, que poderia estar nesse embrulho todo, não que seja difícil dele ter participado, né? Mas, enfim, o mercado acabou ficando estressado, tomaram o dólar aqui, principalmente foi esse movimento, acho que o movimento mais violento do mercado foi esse aqui, o mercado esticou bem, né? Esse é o gráfico do dólar futuro e aí depois o mercado voltou para a sua tendência diária, que era de queda, ficou lateralizado por um bom tempo e agora, no final, ele começa a cair mais. Grande destaque para o começo da manhã, as commodities, né? Hoje tivemos o retorno do mercado chinês, fechou com alta de mais de 1,5%, o minério de ferro também voltou, subindo 1,5%. Os barris de petróleo, o WTI e o Brent, acima dos 50 dólares, o WTI acima dos 52, chegou a bater quase 54, o Brent, mais de 3% de alta, depois da Rússia sinalizar de que se tudo ocorrer bem dentro do acordo da OPEP, ele também, né? O Putin, Vladimir Putin, sinalizou de que eles também irão participar dessa redução das commodities, né? Da redução da produção do barril de petróleo, ou seja, acabou animando ainda mais, algo que já está subindo bastante. Aí tivemos o ministro da Energia também comentando de que ele já vê, ou pelo menos tem uma estimativa do preço de 60 dólares o barril, acabou animando mais ainda. Ou seja, nós entramos no dia, né, Luquinha, você pode focar aqui, nós entramos no dia com um cenário bem positivo, né? Para o mercado europeu, né? Como eu disse, só o Tóquio não abriu hoje por feriado local, a gente viu o mercado americano também trabalhando firme, com volume fraco, mas positivo, né? E aí nós temos, principalmente, o dado político hoje, né? Tudo tende a que o PEC do teto seja aprovado hoje na Câmara, isso pelo menos é o esperado, qualquer coisa que não venha nesse sentido vai estressar o mercado, com certeza, mas o governo Temer tem trabalhado para que isso aconteça. Tivemos notícias também que a Procuradoria denuncia Lula, Marcelo Odebrecht e outros 9-5 por crimes, mas isso, na verdade, não acaba impactando de uma forma direta no mercado. Ontem tivemos o segundo debate entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, foi um debate bem agressivo, pelo que eu andei lendo. Um certo desespero foi o que os analistas acabaram enxergando por parte do Donald Trump, ele acabou chegando de uma forma muito agressiva, simplesmente atacou, não mostrou propostas. Então, a tendência é que ele, de repente, perca força na sua campanha. Tivemos aí aliados que acabaram desistindo, depois do vazamento do áudio dele em 2005, numa conversa em que ele é bem agressivo em relação às mulheres, a gente vê que algumas pessoas o estão abandonando. Então, não dá para dizer que ele já perdeu, acho que é meio cedo, ainda mais na política, tudo pode acontecer, mas é de se imaginar que ele perca um pouco mais de força. E isso, na verdade, é bom para o mercado. O mercado, os analistas, os investidores, acho que o Trump, na política, comandando a Casa Branca, ninguém enxerga isso, ou pelo menos ninguém que eu conheça, enxerga isso de uma forma positiva. Então, nós vimos hoje o movimento do DI, das taxas de juros, ensaiaram uma leve alta, depois de 14 semanas aí caindo, a gente pode ver que eles ensaiaram um pouco de alta, mas aí o mercado acabou depois, no final, retomando essa tendência. A taxa mais longa aí cai 0,30%, mais uma vez, fechando para baixo. Vamos falar um pouco de agenda, já que amanhã nós teremos os mercados americanos 100% de volta, os investidores gringos de volta, mas nós não temos nenhuma agenda relevante. Então, amanhã nós temos IPC, temos IGPM, a primeira prévia, são dados importantes em relação à inflação, temos que ficar atentos e só, não temos nenhum dado relevante para amanhã, terça-feira e quarta-feira, como vocês já sabem, é feriado aqui no Brasil. Para finalizar com vocês, neste exato momento, podemos ver, vou colocar aqui o movimento do dólar. Dólar, ele fecha agora, no final ele resolveu, na verdade, cair mais e vir buscar a mínima. Deixa eu colocar aqui o à vista, este gráfico aqui, Luquinha, é o futuro, agora está trabalhando próximo da mínima. O mercado trabalhou bem parado e no final acabamos por ver um fluxo muito forte, muito forte, muito forte vendedor, e faz o dólar trabalhar nesses patamares. Deixa eu abrir aqui o gráfico. Acho que ele não quer abrir. Bom, mas enfim, o dólar à vista está trabalhando nesses patamares no 3,20. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui, mas não sei por que aqui não está abrindo. Eu queria mostrar para vocês o seguinte, que esse 3,20 é um ponto muito importante. É um ponto que ele já testou diversas vezes na sexta-feira, na parte da manhã também, com o dado ruim que saiu em relação à criação de emprego no payroll, no dado americano. Caiu muito forte o dólar, ele tentou ficar para baixo deste patamar, buscou 3,19 e depois subiu muito rápido. Toda vez que ele testa esse patamar, a gente sempre acontece alguma coisa, parece que é até combinado. Ou o banco central entra fazendo mais swap, ou o mercado acaba voltando de uma forma forte. O que eu quero ver? Eu quero ver depois dessas, se tudo ocorrer bem, se eles conseguirem aprovar todas as medidas, principalmente agora o PEC do teto, como esse dólar vai se comportar. Porque a gente acredita que aí sim, os investidores externos ficarão mais animados para entrar no Brasil e aí acabe realmente firmando abaixo deste 3,20. É algo que nós vamos acompanhar juntos e eu vou estar aqui também para tentar passar para vocês. Ok? Então, ficamos por aqui, não para onde vai o dólar. Muito obrigado, obrigado InfoMoney e até amanhã. Valeu! Tchau, 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 tchau.